Máquina do Tempo No início dos anos 80, um clássico da música mundial foi lançado pela primeira vez. Defendido pelo grupo de R&B, The Four Stops, o hit I Believe in You and Me conseguiu um relativo sucesso, chegando a figurar entre as 40 canções mais executadas daquele ano. 13 anos mais tarde, o single seria regravado pela norte-americana Whitney Houston. Desta vez, a canção, que integrou a trilha sonora do longa Um Anjo em Minha Vida, chegou ao topo das principais paradas mundiais. Aí mais uma Máquina do Tempo, com Whitney Houston, I Believe in You and Me. Você já sabe o que fazer, né? Curte o vídeo, deixa no comentário tua sugestão de Máquina do Tempo e compartilha esse musicão com os amigos, vai? Até a próxima, tchau! Um reencontro com os grandes sucessos!